E aí, galerinha do Gustavo TV! Tudo bom com vocês? Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer ao repórter Marcos, do boletim interior. Obrigado pela homenagem, repórter Marcos. E para a homenagem de hoje, eu escolhi uma criança que vive sua vida em grande estilo. Estou falando do youtuber Gustavo TV. É, seu canal no YouTube chega a quase 100 mil inscritos. E seus vídeos chegam a 4 milhões de visualizações. Eu adorei! E agora, o vídeo de hoje é 10 coisas que toda criança faz. Então já deixe seu joinha, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E bora aí! Uma coisa que eu adoro e eu acho que todas as crianças também adoram. Subir no batente da porta. Toda criança adora assistir filmes de terror. Mas na hora de dormir, ela morre de medo. Uru, você tem certeza que você não vai ter medo do filme? Não! Certeza? Sim! Olha esse filme aqui, dá muito medo, hein? Olha! Não tem medo não, olha esse filme, olha! Eu falei, eu falei, eu falei! Não tem medo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, fazer isso! Eu vou na maçã também. Ela vai levar você pra cama. Eu tinha pra dizer que você ia ter medo, né? Se eu só expiar... Acabou. Agora vamos para a cama. Pai, não, não. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Por que ficar aqui? Ah, pai, vamos de lado. Vamos. Por favor, vai para a sua cama. Escova os dentes e vai para a cama. Fiquei com medo daquele filme. Se eu não conseguir dormir à noite, eu vou dormir com meu pai. Quem nunca foi ao banheiro e esqueceu de dar uma escaca? Ah, que lindo. Que gostoso. Tô terminando. Ai, tá muito bom. Ai, muito bom. É meu pai. Oi. Oi. O que era? Quem foi que deixou essa obra de arte aqui? Você. Como assim eu? Ué. Mas não fui eu. Você. Pô, acabei de chegar no banheiro agora. Acho que passamos ali antes. Foi você. Foi você. Foi você. Você esquece de dar descarga. Foi você. Foi você. Foi você. Foi você. A gente tava sendo o Gustavo, né? Sim. Por que toda criança faz isso, hein? Ué, foi você. E falar na cama é tão divertido. E falar na cama é tão divertido. Eu adoro sobrar o canudo e fazer bolhas no copo. É bem divertido. Proveço de partidos. Ativei. Ou puxo de partidos. Tem-se de sua pausa aqui. Está muito divertido. Foi você mesmo? É bem divertido. Assistente na cama, principalmente, toda criança faz super goleja e sabão quando você vai ao shopping eu adoro ir a escada roland e correr pelo shopping é muito irado o que você vai ao shopping Quem nunca fingiu que bala é remédio? Ah, teve uma ideia. Hum, tô morrendo de dor de cabeça. Vou deixar de tomar um remédio, ó. De dor de cabeça. Vamos escolher a... Ver a azul. Ai, tem a minha dor de cabeça. Vou tomar mais um. Já tá sarando. Tá bom. E quando você tá no meio daquele jogo, já tá na parte final, aí... Seu pai manda você tomar banho. Que bom. Hum? Vai tomar banho. Ah, pai, eu não quero. Já tô na parte final, aqui, do meu dedinho. Ô, Guô. Um minuto, hein. Tá. Depois vai tomar banho. Ah. Eu não quero tomar banho, não vou chá, pai. Vai passar um minuto, eu não encontro muito bem. Eu não quero banho. Two hours later... Ô, Guô. Oi. O que você tá fazendo aqui no prêmio tomar banho? Ah, pai, não quero. Já passou cinco minutos. Pai, não quero. Não quero. Banho, Guô. Pai, não. Você precisa tomar banho. Pai, não. Você precisa ir pra escola. Vamos, vamos. Não, não. Banho, Gu. Não. 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 Então você não vai à escola hoje? Não. Vai perder a prova. Eu vou contar. Tá, vai perder a prova de ciências mesmo. Banho. Banho. Banho, que tarde. E assustar o pai? Eu faço isso. Meu pai foi um banheiro. Quem tava assustando ele? O que é isso, Guô? Ô, você quer matar do coração? Nada, era só uma brincadeira. Nossa. Desculpa. Acho que abaixou a minha pressão, Gu. Desculpa, era só uma brincadeira. Desculpa, era só uma brincadeira. Nossa, pra que tu criança faz isso, hein? Acho que eu falo boa a história de assustar o pai. Então foi isso, galerinha. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Deixem nos comentários o que vocês gostam de fazer. O que eu mais gosto é assustar o meu pai. Ele vai no banheiro. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho